E aí galera, essa aí é a lancha de desembarque de tropa, ela é que leva a tropa até a praia. Vai lá lancha? Vocês ligaram lancha? Chega lá, né? Vocês ligaram lancha quando te passar por baixo? A gente vai ficar tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata… Davi, segura o meu joelho, não vai cair no meu joelho. Aí, meu joelho! Calma! Olha o que é sudo! 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 É um milho! O que você tá pensando? Vai sudo no joelho! Vai sudo no joelho! Vai sudo no joelho! Vai sudo! Vai sudo! Vai sudo! Rapaz, tem uma rampa aqui forte, hein? Se liga! Até cansou! Vou mostrar pra vocês o armamento aqui Aqui é o armamento de que não sepanhol Raimente de Marca Na área de Marca A área de Marca A área de Marca A área de Marca É uma área de Marca Então galera, nos vídeos de trem quando eu falo margem direita, margem esquerda, margem direita, lado de cá, lado direito do vídeo é Santos, margem esquerda, Guarujá, tá? Então o porto tem duas margens, tá? O lado esquerdo lá, o fundo é o terminal de Containas, Santos Brasil, e do lado o terminal de veículos, Teve. Ginás. O ché é grande, galera, muito bonito, recém-reformado. PHM Atlântico. Olha o helicópteros multipropósitos. Olha o helicóptero. É tipo o Puma, não sei se é o Puma. Eles usam vários tipos de helicópteros, né? Tem um esquilo, tem um jet ranger, tem uma versão do Black Hawk naval, que é o Sea Hawk. A capacidade de soldados desse é bem maior, né? Tem um guincho ali para resgate. Tem um veículo ali amarelinho que é para manobrar as aeronaves, né? Um convô, ou convés, né? Não sei como é que se chama. E o Mundo de Pará é Q. Um perto de um Avenue ou alguém foi algo que não criou, né? E o Mundo de Pará é um mais rápido parada. E o Mundo de Pará, tem um pouco mais rápido para o país que vai ser mais rápido. vídeo aí. Vou tirar umas fotinhas aqui agora. O bicho é grande, hein? Parabéns à Marinha do Brasil. Ótima aquisição.